Olá, convidado do Bate-a-Papo desta semana é Luciano Oxman, vice-presidente da Federação Gaúcha de Futebol, que assumirá a federação a partir de janeiro do próximo ano. Há 16 anos ele participa junto com Chico Noveleto da diretoria e agora vai ser o comandante do futebol gaúcho nos próximos anos. Vamos conversar com ele sobre advocacia, futebol e outros assuntos. Fica com a gente aqui no Batev e também nas nossas redes sociais. Casa Bonita. Sofisticação em todos os estilos. Luciano Oxman é o nosso convidado de hoje no Batev para conversar dentro do Bate-a-Papo a respeito de diferentes assuntos e, claro, muito futebol. Afinal de contas, há 16 anos ele é o vice-presidente da Federação Gaúcha e assumirá a presidência a partir de 2020. Com 30 anos de idade, Chico Noveleto te ligou. Eu estava lá, hein? É, me dissesse. Eu estava lá. Estava lá no São José, Zé Linho, Oxman. Vardado. Ai, eu. Estávamos lá vendo o jogo do São José. Exato. Te surpreendeu quando o Chico te ligou, te convidando para ser vice-presidente da Federação? Tudo bem, Felipe. Para mim é uma alegria estar aqui. Alegria nossa, Luciano. Podendo conversar contigo. Claro que sim, né? Era um momento que eu acompanhava já toda a movimentação do Chico na campanha dele, pelos jornais, enfim, para ser presidente da Federação Gaúcha. Era um momento onde eu também estava iniciando uma nova fase profissional minha, saindo de uma empresa onde eu era advogado interno para montar o meu próprio escritório. Quando, então, um sábado de primeiro semestre de 2003, recebo uma ligação no primeiro momento do telefone do meu pai. Porque o Zé Linho, eu digo isso porque eu estava junto, né? O Zé Linho, eu acho que o Zé Linho tinha a impressão assim, o Chico vai me convidar para ser eu o vice. Não tenho dúvida. E aí, isso me deu a todo. Porque a gente estava ali numa cabine do São José, e o Chico disse assim, Zé Linho, preciso falar contigo. E não me mandaram sair, fiquei ali, né? Claro. Fiquei ali. Olha, quero convidar o Luciano para ser vice. O Zé Linho se surpreendeu, pegou o telefone imediatamente e ligou. Ó, o Chico quer conversar contigo. Quer conversar comigo, exatamente. E aí, nós conversamos, disse, oi, Chico, tudo bem? Como é que está? Campanha e tal. Não, está tudo bem. Tu quer ser meu vice? Eu disse, olha, Chico, pare, deixa eu primeiro assimilar essa situação. Era uma surpresa. Era uma surpresa. Realmente não esperava. Eu argumentei, inclusive, com ele essa questão profissional do meu escritório, que eu estava num processo de transição. E sem falsa modéstia e sem máscara nenhuma, eu pedi para ele, assim, o Chico, me dá uns 15 minutos, uma meia hora aí, porque eu preciso pensar. Sim. Claro que nesse momento o pensar seria conversar com os meus familiares, conversar com alguns amigos. O Zé Linho trouxeram a conversar. Não, o Zé Linho não, porque ele ia dizer para eu não pegar para ele, para ele pegar. Não, estou de brincadeira. Então, ele, eu até disse, não, não é falsa modéstia, não é máscara, eu preciso só entender e precisaria que tu me dissesse, assim, o que eu vou te ajudar e de que forma eu vou te ajudar. Eu, para ir, simplesmente para ficar ali sem alguma função específica, sem, e também que não vá comprometer o meu lado profissional. 30 anos iniciando uma profissão, uma carreira já, também não queria esse comprometimento. E, efetivamente, passou esse, ele desligou o telefone, né? E aí, nesse, durante aquele momento ali, eu pensei, argumentei, troquei ideias com os meus familiares. E, assim, Felipe, eu sempre fui um apaixonado pelo esporte em geral, assim, né? Pratiquei quando menino, quando criança, não foi o futebol que eu jogava, eu jogava outro esporte, jogava basquete. Jogava basquete? É. Embora pequena, a baixa estatura, mas era o esporte que eu... Aonde? Eu jogava, eu joguei a minha vida inteira pelo Grêmio Náutico União. No União, quer dizer... Dos quatro anos... Tinha nível nesse negócio, não era aquele negócio de basquete de escola, não. Estava lá no clube, União é um clube sério, União é um clube que trabalha bem esporte amador. Dos quatro anos, dos quatro aos vinte e um, eu joguei lá. Desde a escolinha... Armador? Armador. Era meio fome, assim, gostava de definir também. É? Três pontos? É, também. Mais... Ou penetração? Mais infiltrado. Infiltrado? É, meio chatinho, mas eu acho que cumpri bem o meu momento de basqueteiro. E daí, então, em razão da própria questão familiar, assim, eu sempre fui muito envolvido com o esporte e com a gestão do esporte. Porque o meu pai também teve sempre envolvido, fosse na escola, em termos de direção, ele foi vice-presidente da federação de basquete uma época, teve envolvimento com futsal, enfim, ele sempre estava, até no atletismo ele andou metido, no voleibol ele montou... A entrevista é contigo, mas o Zélio tem uma história maravilhosa. O Zélio era do... Conselho Regional do Esporte. De Conselho Regional do Esporte. Aí, em um determinado momento lá, o Grêmio vai usar o Beirahil, porque o Olímpico, naquela época, estava interditado, tinha dado um quebra-pau, alguma coisa... Perda de mando. Perda de mando. E aí cederam o Beirahil e o Grêmio... Portão fechado. Portão fechado. Sim. Ninguém podia entrar. Entravam os jogadores, os dirigentes do futebol do Grêmio, não era qualquer dirigente, então, os conselheiros fechados e tal. E a imprensa. E mesmo o pessoal do Inter não tinha muitas entras. Era um jogo fechado. A ordem era ninguém entra, entra os jogadores, quem tem que entrar. E o Zélio enlouquecido. Como é que eu não vou ver esse jogo? Como é que eu não estou lá? Entrou com uma carteira do CRD de 1950, 60... O que gosta de uma carteira, aquele homem... E deu um carteiraço. E os caras do Beirahil ficaram na dúvida, né? Você deu um show do CRD, como é que eu não vou entrar no Conselho Regional e disse... Pô, a carteira tinha vencido há 30 anos. Não, ele adora uma carteira. Ele teve uma de comentarista da SEG, né? Que ele também apresentava. Você é filho do Zélio Oxfam, mas do Jael Magriff, né? Jael... Não, para mim é um motivo de muita alegria, de muito orgulho. Se eu pudesse escolher o pai, eu escolheria o pai que tem. Não tem a menor... Tem algum lugar que tu chega e diz assim... Ah, sou Luciano. Ah, Luciano do quê? Oxfam. E alguém diz... O que é que tu é do Zélio? Sempre. Tem... É uma... Normalmente é isso, assim. Ah, tu é filho do Zé Linho. É tu que... Enfim, essa ligação... O Oxfam, né? Liga com ele e liga direto e, para mim, não tem relação nenhuma. E algumas vezes até tem outros que mencionam o Júlio, que é primo dele, que foi secretário da Saúde também. Tem o Rafinha, que é da TV, enfim. Mas eu vinha te dizendo, então, dessa situação de gestão e, então, acompanhei sempre isso muito de perto, assim. E depois, razão da profissão, advogado, e já tinha feito o meu estágio todo dentro do Departamento Jurídico do Grêmio também, enfim. Pesei sobre essas situações e disse o seguinte... Teve a possibilidade de não ser gremista na vida? Teve democracia dentro de casa? Não me lembro, porque me lembro sempre de acompanhar o... Mas teve algum momento democrático? Também nunca teve abertura democrática suficiente para a gente escolher outra? Não, acho que nunca... A gente nunca conversou sobre outro... Sempre foi natural. Sempre foi meio natural. Nunca teve essa situação assim, ah, que tinha e vô, enfim. Me vestiu de gremista e aí... E o Grêmio, naquele momento, estava ascendendo na tua infância? Sim. Estava campeão brasileiro, campeão de Libertadores, pegou todo aquele momento... Peguei o título de 77 ali já. Já pegou o título de 77, que era uma virada do Grêmio, com o Tele Santana comandante, quer dizer, já era um bom momento. Já, já. Foi no Departamento Jurídico do Grêmio? Fui. Eu passei no vestibular em julho de 1992 e em janeiro de 93, quando o presidente Fábio Koff assumiu a presidência numa retomada, o doutor Flávio Bino Filho me convidou para fazer parte do jurídico como estagiário, no meu primeiro semestre de faculdade. Então, dali eu fiz toda... durante toda a minha faculdade eu dividia o estágio no Departamento Jurídico do Grêmio em escritórios de amigos ou numa... Isso é um raro caso. Não sei se dá para ser raro, mas você não quer te acompanhar. Você não tem carreira dentro dos clubes, nem como presidente do conselho, nem como... Você já surge exatamente como vice-presidente da federação. Agora você vai assumir a federação. Isso foi... como a gente estava começando isso, para mim foi uma surpresa aquela ligação. E dentro das coisas que eu pensei, a gente usa... me lembrei daquele jargão nosso aqui, né? Se o cavalo passa encilhado, tu monta ou... Então, ainda ciente e consciente da responsabilidade que era o cargo naquele momento, ainda que fosse na segunda vice-presidência, eu já sabia a dimensão que aquilo tomaria. Mas pensei nessa situação, se tu queres alguma coisa envolvida com isso... O que tu imaginava naquele momento? Tu tinha trabalhado no jurídico do Grêmio, teu pai é conselheiro, tu não era conselheiro do Grêmio ainda? Já, eu entrei no conselho do Grêmio em 1995. Já era conselheiro? Ali tu era conselheiro? Já era. O que tu imaginava? Bom, você um dia é vice-presidente jurídico do Grêmio, eu quero ser vice-presidente de futebol do Grêmio, quero ser presidente do Grêmio. Tinha essa projeção na tua cabeça? A projeção que eu fazia, Felipe, na verdade, ela era sempre com relação ao resultado de gestão dentro da federação. Eu nunca almejei alguma coisa maior dentro de um clube ou... A questão da construção para chegar onde cheguei hoje, não é que ela fosse natural, mas ela acabou se tornando uma consequência de tudo o que a gente veio vivendo ao longo desse período. Mas eu vou te dizer que nunca pensei assim, ah, não, bom dia, eu vou ser presidente de algum clube, eu vou ser vice-presidente de futebol, porque eu até entendo que são funções que são mais complicadas ainda de exercer e tu fica ainda cada vez mais exposto ainda do que dentro da própria Federação Gaúcha. Então a minha meta foi sempre deixar alguma coisa de positivo dentro daquilo que eu vinha fazendo, mas sabendo que em algum momento, como chegou, em algum momento acontecer, de surgir um nome para a candidatura à presidência do Grêmio e comentar assim, eu gostaria que tu fosse vice-presidente. Mas a coisa não surgiu, não se andou e tal. E foi o momento que eu dei uma balançada. Eu tenho uma vez, há muito tempo já, a gente fez uma sentimentagem de jornal, um tempo que os jornais ainda eram bem mais fortes, hoje você tem um movimento de internet muito forte, com os presidentes do Grêmio, do Inter, o governador do Estado e o prefeito de Porto Alegre. Os presidentes do Grêmio e do Inter apareciam muito mais, e por isso tinham muito mais pressão sobre eles, que o governador do Estado, não lembro quem eram os presidentes, quem era o governador, e muito, muito mais que o prefeito de Porto Alegre. Porque todo noticiário, você tem, no mínimo, um terço do noticiário das rádios, 20% do noticiário das TVs local, 4, 5 páginas de jornal diário de dupla grenal, tinha muito mais pressão sobre os presidentes que sobre o governador. Eu não tenho dúvida disso. Tinha dias que você folheava o jornal, não tinha notícias sobre o governador. Tinha notícias sobre o presidente da República, estava o presidente da Assembleia, não tinha notícias sobre o prefeito. Mas sobre a dupla grenal, é raro você notar assim, o Paolo Guerreiro está machucado, o que vai fazer o Marcelo Medeiros? Olha, o Renato está pressionado, o que vai fazer o Romildo? Ele fala a relação o tempo todo com o presidente. Não, é sempre assim. Eu não tenho a menor dúvida de que isso é completamente verdadeiro. e a gente, nesse tempo aqui de federação, a gente também tem essa percepção próprio conosco aqui. É claro que o Perões, em 2004, logo depois de a gente ter assumido o primeiro mandato, nós estávamos lá na sede antiga ainda e estávamos comentando sobre uma situação de campeonato brasileiro. Eu me lembro que eu ainda jovem, Aprendendo, aprendendo, tateando. Não, mas o jovem tem um pouco de uma... Fala mais abertamente as coisas, tem um ímpeto um pouco... Não se controla muito. E o Perões, esse deputado, 20 anos de federação, vice-presidente da CBF, comentando alguma coisa, eu tive a ousadia de interpelar ele, dizer que ele estava errado. Não, está completamente errado. Não, está errado. Como é que isso vai estourar aqui na gente? Isso vai estourar no presidente da CBF, aonde for, o campeonato não é deles. O Perões, com a sua sabedoria e a sua calma, me olhou e disse assim, Guri, vou te dizer uma coisa. Não interessa a instância que tiver um clube de futebol gaúcho envolvido, seja na CBF, na Comebol, seja onde for, o primeiro cara atacado vai ser o presidente da Federação Gaúcha. Porque ou apoiou errado, ou não apoiou, ou se omitiu, ou agiu de uma forma... Então, tu esquece isso. Se tu não quer que as coisas repercutam em cima de vocês aqui, tu conversa com o Chico, te licencia, Já sei, já te deu um amarelo. Já me deu um amarelo na chegada. Que é para saber. E efetivamente ele tem toda a razão, a gente sabe, mas é incomparável com o que passa os presidentes de Grêmio Internacional e até mesmo os presidentes dos clubes do interior dentro das suas micro-regiões. Claro. Dentro desse quadro, esses 16 anos são 16 anos que mudou muito o mundo no que se refere à comunicação. Sim. E tu acompanha muito isso. Lá atrás eram as rádios, televisões, jornais. Hoje tem essas redes sociais, a internet. Para vocês mudou muito isso, essa rapidez, essa velocidade? Mudou. Mudou muito. Mudou para nós e mudou, inclusive, em termos de gestão de competições, gestão para os clubes mesmos, porque nós tivemos esse processo quase de transição desse período onde o acesso à informação era um pouco mais restrito, com um pouco mais dificuldade, tu não tinha tanta... E hoje tu tem tudo na tua mão, de uma forma instantânea. O que a gente está conversando aqui, quando a gente menos repercutir, está estourado. O programa vai ao ar no BATV, está indo ao ar nas redes sociais. As redes sociais, está em tudo. Está em tudo. Está lá do outro lado do mundo. Alguém está nos vendo na Austrália nesse momento. Exatamente. Na China. Eu acho que isso de uma forma até positiva, muitas vezes, a maior parte delas impactou na nossa forma de gestão e também de uma forma de uma dimensão maior daquilo que a gente... O atingimento que a gente consegue ter. O número de pessoas que a gente alcança, o alcance das decisões, o alcance da competição, eu acho que é muito válido. Tu tem que saber filtrar um pouco essa parte de redes sociais. Nós demoramos um pouco aqui na Federação, e isso já é uma meia-culpa nossa, para começar a trabalhar essa parte de rede social e dessa intercomunicação com o público através de Twitter, de Instagram, o próprio Facebook, enfim. Nós seguramos um pouco, porque nós não tínhamos ainda uma equipe preparada para isso e tu é um homem de comunicação, conhece, se tu não tiver alguém que possa dar instantaneidade... Que domine bem a linguagem. E que dê a instantaneidade da conversa, aquilo acaba saindo pela culatra. Em vez de te ajudar, vai te atrapalhar mais. Mas tu tem que filtrar muito. É uma zona de guerra. As redes sociais, a gente sabe. Mas eles contribuem muito conosco, e a gente hoje já está trabalhando elas de uma forma mais tranquila, com um pouco mais de comunicação também, porque eu acho que é importante tu te vincular e tu mostrar um pouco da tua cara para o torcedor, para que ele não veja só um prédio, as coisas são fechadas lá, se trabalha na porta fechada. Não. A Federação tem pessoas, tem um rosto que responde, tem uma linguagem que tu quer saber, não tem nada que se esconder aqui. E eu acho que isso é bem importante e é uma das coisas que a gente vai ampliar ainda ao longo desses... Vai ampliar. Acho que sim. Eu tenho essa intenção, assim, eu usei um termo que até talvez tenha sido mal interpretado, assim, mas eu acho ele bacana. Eu quero, gostaria de humanizar um pouco a Federação, assim. Tirar a PJ e transformar ela em algo que o público possa compartilhar, possa estar presente, possa conhecer o auditor do Tribunal de Justiça, possa conhecer o presidente do Tribunal de Justiça. Tem escadas. Quem é o presidente da comissão de arbitragem, como é que é feita uma escala, como é que é feito um julgamento. Ah, são pessoas que se reúnem, tem contraditório, tem ampla defesa, tem... O exemplo mais simples que eu tenha, e até nem sei se ele guarda esse hábito, porque não tenho acompanhado mais, mas, assim, Flávio Dalpizol vinha acompanhar todos os sorteios de arbitragem. Todos. Ele segue com esse hábito na Grenal. Aquilo era muito legal, porque, primeiro, me dava uma transparência, mesmo sendo no rádio, assim, bom, está lá acompanhando o repórter, quando os julgamentos são da dupla Grenal, pré-jogo ali, todo mundo vem para cá, noticia e tal. Depois, claro, os julgamentos não são tão interessantes, os casos não têm tanta repercussão, aquilo sai para o noticiário. Mas isso é realmente uma coisa, a gente não conhece. Nós, torcedores, não temos esse hábito mesmo. Para nós é muito fechado essa coisa. Nós, o sorteio da arbitragem, aqui na Federação Gaúcha, já faz uns dois anos a mais, aproximadamente, que todos os sorteios eles são transmitidos pelo Instagram, pelo Twitter e pelo Facebook. Todos. Então, tem o processo todo de sorteio, como funciona, quem são os árbitros pés calados. O pessoal que está nos vendo em casa, nesse momento, entra no Instagram da Federação. Toda segunda e quinta. Toda segunda e quinta. Pode acompanhar o sorteio. Não tem essa de, olha, bola gelada. Bola gelada, bola maior, bola pesada, bola quente. Não tem essa aí. Não tem isso. Vai ver. Então, inclusive, quem quiser, como é um sorteio público, se quiser ver a sede da Federação para acompanhar em loco aqui, também não tem... Vocês dão um jeito da sede ficar movimentada, que é o restaurante, né? Olha, rapaz, eu tenho almoçado aqui de vez em quando e fico impressionado. O número de pessoas... Transita bastante. Que transita aqui e tal, né? Não, e é legal porque as pessoas, assim, a gente construiu alguns ambientes e a gente está construindo outros, assim. Que também atrai o público. Tem a questão da calçada da fama ali na frente, que chama a atenção, tem um painel de homenagem aos árbitros, algumas camisas deles expostas, tem fotografias. E a gente está montando agora estantes que vão ter um pouco da história do futebol gaúcho, quase como se fosse um museu, alguma coisa assim, que é para as pessoas também... Um atrativo. Um atrativo para que possa também conhecer um pouco mais da história. O SBT, alguns dias atrás, inclusive usou o auditório de vocês aqui para o programa da Débora de Oliveira, uma belíssima homenagem que ela fez às pessoas que colaboram com ela no programa. E o auditório também, eu já vi em outros momentos aqui, também é algo que a federação... Locado para terceiros, tanto o auditório quanto o plenário do TJD também são locados para empresas ou pessoas físicas que queiram fazer seus eventos aqui. Também como uma fonte de receita para a Federação Gaúcha. E acho que isso também aproxima a comunidade, como eu estava te falando. A questão da humanização, a gente já está com essa situação do sorteio desde sempre. Nós estamos montando um novo formato desse sorteio com um outro ambiente, deixando a coisa mais bonitinha, vamos dizer assim. A questão dos julgamentos, eu tenho a intenção, já conversei com o presidente do tribunal do TJD para fazer algumas sessões itinerantes no interior do Estado em convênio com faculdades de direito também para levar o tribunal... E o senhor advogado que está pensando isso? É um pouco, sim. Mas eu acho que, além disso, é a situação de tu mostrar como tu está dizendo. Tu é um cara que sempre conviveu aqui e às vezes tu não sabe como funciona uma sessão de julgamento. E aí tu desmistifica um pouco essa situação. Ah, não, eu estou de sacanagem para um, estou de sacanagem para o outro, não tem ninguém, ele se reúne... Se o auditor é ligado a dupla adrenal, o auditor é não sei o que, o auditor é não sei o que... Eles se reúnem ali e decidem da forma como quer. Não, não é dessa forma. Então a gente tem, eu tenho essa intenção e da mesma forma tenho a intenção de levar também a própria comissão de arbitragem para fazer algumas palestras ou para conversar sobre os seus processos de escala, seus processos de formação de arbitragem no interior do Estado também. Aproximar. Porque tu vai aproximando e eu acho que com isso tu vai quebrando alguns paradigmas e vai... Ô Luciano, tu é o vice que todo mundo pediu a Deus, né? Tu é um cara discreto, tu é um cara discreto, tu é um cara tranquilo, tu é um cara centrado, né? Qual foi a tua preocupação agora em pensar sobre os teus vices, né? O Dalprá é teu vice, Luiz Antônio Borges é teu vice, né? Como é que foi isso? Primeiro, assim, com relação ao meu processo de acompanhamento do presidente do eleito, eu sempre fui muito consciente também, muito sabedor daquilo que era a função que eu exerceria aqui. O protagonismo, as decisões, a situação toda é do presidente, é um sistema presidencialista, ele exerce isso de uma forma muito boa, não que não haja o debate entre a gente. E eu sabia que esse debate ou essa discussão de ideias era restrita ao ambiente... E, independentemente disso, eu sou, como tu dissesse, eu sou um cara que não gosto muito de luzes, não só deixa eu quietinho no meu canto. Tá tranquilo, tu faz o seu trabalho. Faço o meu trabalho e isso não vai mudar com a partir de janeiro com o fato de assumir a presidência. É claro que as respostas, a responsabilidade, eu perco um pouco o escudo que tenho hoje, porque muitas coisas... É a tua cara agora. Precisa fazer alguma coisa. Não, isso aí é com o presidente, né? A gente vai perder isso. Mas a escolha dos meus... Agora o Lopes da Praia que vai dizer isso é com o presidente. A escolha dos meus... A escolha dos meus vices, ela foi conversada. Eu pensei em alguns nomes, claro. Mas ela foi conversada. Conversei com o presidente Noveleto. Conversei com as direções de alguns clubes também. Porque ela precisa também ter... Com que esses colegas que vão fazer parte da gestão, que eles tenham trânsito também junto aos seus clubes. A gente sabe, especialmente os grandes, como funciona. A pressão em cima... Ah, é azul, é vermelho. É muito grande. Tem ronhas políticas de um histórico que... E eu procurei encontrar duas pessoas que... Como o Chico tinha o São José lá, muito forte naquele momento, o Chico é colorado, conselheiro do Inter. Mas tinha essa preocupação. O senhor Luciano tem uma ligação com o Grêmio. Você teve essa preocupação em trazer alguém do Inter exatamente para nivelar, talvez não seja o melhor termo, mas para dizer o seguinte, olha, a dupla adrenal está representada na federação? Não, indiscutivelmente isso passa na nossa cabeça. O pessoal do interior não fica muito indignado? Não, mas eu encontrei uma forma, assim, Felipe. Eu acho que vamos dividir, assim, a federação em três grandes grupos. A dupla, Grêmio Internacional e os clubes do interior. E eu busquei, de alguma forma, contemplar esses três espaços. E ainda o interior, de uma forma, o Dau Praia, vinculado ao Ipiranga de Erechim, já foi vice-presidente da casa aqui, num período com o Peronde, e foi nosso vice-presidente no primeiro ano de gestão, mas acabou tendo que se licenciar. Então, ele é um dirigente experiente que tem conhecimento do futebol do interior, tem amplo espaço de penetração também. Mas, além disso, também para aproximar o futebol do interior da Federação Gaúcha, a gente vai dividir o estado em três ou quatro regiões e vamos ter uma direção regionalizada para tratar dos assuntos daquela região vai trazer esse diretor nomeado por nós em conversas com o pessoal da região, que também vão indicar dois ou três nomes. E aí a decisão vai ser da diretoria executiva. Ele vai fazer um meio de campo entre a conversa, ele conhece a realidade lá, e aí, através de reuniões ou mensais ou bimestrais, a gente vai acabar trazendo, debatendo as situações e adequando as necessidades do interior de uma forma mais efetiva. Isso também é uma forma de aproximar a própria Federação do interior para desmistificar isso. O interior, muitas vezes, acha que a gente está na capital do Rio Grande do Sul, tem a dupla Grenal aqui que a gente pensa só nos grandes. Não, a gente pensa no conjunto e muito mais em cima dos próprios clubes do interior. Eu quero ampliar sobre o interior, mas eu te atrapalhei quando tu ia falar do Luiz Antônio Lopes. Ah, sim. Não, e o Lopes, tanto o Lopes quanto o Dalprá, são pessoas que eu já conhecia, que eu já tinha convivido, e tem uma afinidade muito grande com forma de pensar e forma de agir. Os dois também são muito centrais, muito na deles, não que eu tenha escolhido, não quero ninguém que vá me incomodar, mas tu sabe, nós no governo do estado já tivemos alguns exemplos, alguns exemplos que complicam um pouco, mas foram pessoas escolhidas e que eu sei que transitam bem tanto no internacional quanto no Grêmio, quanto no interior. Eu fui conselheiro do Inter com o Luiz Antônio, de conselheiro, e depois presidente do conselho, é uma grande figura. É um grande esportista. Estamos conversando com o Luciano Oxman, futuro presidente da Federação Gaúcha de Futebol, no Bate-a-Papo dessa semana. Vamos a um rápido intervalo, voltamos em instantes com mais Luciano Oxman e outros assuntos. e aí e aí e aí Bate-papo de hoje, conversa com Luciano Oxman Atual Vice-Futuro Presidente da Federação Gaúcha de Futebol Luciano, há um grande disparate no futebol Se a gente considerar da Europa para a América do Sul De Rio e São Paulo para Porto Alegre Mas de Porto Alegre para o interior Luciano me disse que pretende dividir o Rio Grande do Sul em algumas regiões Fazer aí um mapeamento do futebol no gaúcho Tem plano para levar dinheiro para esse povo no interior? O desnivelamento é muito alto Esse é um dos grandes desafios que a gente tem aqui Sem apoio financeiro é complicado de se gerir futebol O que a gente tem buscado é encontrar outras plataformas Outras formas, maneiras de fazer com que o futebol interior seja divulgado E consequentemente a gente consiga atrair um número maior de patrocinadores Para que os clubes consigam melhorar suas rendas O dirigente interior é um bravo É um bravo Muitas vezes, Felipe, eu vou te confessar aqui pela amizade que a gente tem Muitas vezes eu sentado na minha mesa ali Em alguns momentos posteriores a alguma situação envolvendo um clube do interior Um presidente do interior, alguma dificuldade que eles estavam passando Eu me parei para pensar e dizer assim O que move esse dirigente? É muito amor É muito amor É muito amor pelo clube, pela comunidade, pelo esporte Porque é uma dificuldade assim no dia a dia muito grande Isso que a federação através de alguns, vamos chamar assim de alguns programas A gente dá um apoio importante para esse pessoal do interior também Através do custeio das taxas de arbitragem, custeio de taxas de contrato Todas as competições profissionais da Federação Gaúcha A arbitragem é toda custeada pela Federação Gaúcha O clube não precisa ter esse custo com a taxa de arbitragem Vai pagar imposto só porque isso é a decorrência Não se cobra taxa de borderoa 5% que normalmente se cobra do borderoa Não se cobra taxa de bola Não se cobra taxa de contrato Se tem um número X também de contratos Isso é uma forma até indireta de a gente auxiliar na gestão Porque se tu não limita esse número de contratos custeados Eles vão contratar 50, 100 atletas E aí também a gente sabe que a conta acaba respingando lá Mas eu acho que é possível a gente encontrar Nós vamos voltar para essa situação de redes sociais De uma nova forma de divulgação de competições A gente está vendo competições internacionais hoje Que estão passando por esse processo de migração A gente tem uma parceria com uma plataforma internacional hoje Importante, é uma das maiores do mundo em termos de streaming De streaming, é Ela tem aproximadamente 18 milhões de pessoas já cadastradas Vamos lá, o Felipe que está por fora disso Quem é? Qual é? O que estão transmitindo nessa plataforma? Se chama o iCujoTV Todos os jogos da Federação Gaúcha Menos o campeonato gaúcho da primeira divisão São transmitidos por esse Porque esse está para a RBS Pago a RBS A RBS tem o direito inclusive de streaming Não tem Sim Mas a divisão de acesso A segunda divisão Os campeonatos das categorias amadoras O campeonato feminino Todos eles estão sendo transmitidos por essa plataforma É algo muito simples É um tripé, um celular Tu consegue fazer a transmissão Isso é uma revolução É E os próprios clubes estão fazendo a parceria conosco Então nesse primeiro ano ainda ela está experiencial Tem alguns momentos que fica Vamos ser francos A transmissão fica um pouco ruim Nem sempre 4G está funcionando O link da internet está ruim Ou o celular está mais longe Enfim Mas eu acho que isso já deu Já deu uma melhorada Até na questão anímica desse pessoal do interior A gente tem recebido muitas mensagens aqui Através do próprio Facebook Já questionando Ah, onde é que vai passar o jogo tal Vai passar o jogo tal Ah, eu vi tal jogo Eu quero acompanhar e tal E a gente está monitorando o número de acessos disso E isso vai para o mundo todo, né? Vamos combinar o seguinte Você pensa o seguinte As dificuldades que teve Comebol esse ano Primeiro ano de jogos no Facebook Sim Torceira do Grêmio Mas a torcida de outros grandes clubes brasileiros Que tiveram os jogos ali Reclamaram e tal No primeiro jogo foi ruim No segundo jogo foi menos pior No terceiro jogo já está melhorando No quarto jogo E esse é o planeta Vai É uma mudança de hábito De cultura Isso vai acontecer A gente sabe Na nossa vida É meio natural Toda mudança que a gente sofre No primeiro momento A gente é um pouco arredio, né? E o jogo entre dois clubes do interior Que você não poderia ver em nenhum outro lugar Que não fosse no estádio Sim Ouvir pelas rádios do interior Nem todas elas têm aplicativo Tem sites e tal Que você vai sintonizar Hoje Bem ou mal Você vai melhorar isso com o tempo Claro com a tecnologia Mas você vai ter uma ideia Daquele jogo Inclusive A gente já tem Nós estamos conversando Com algumas empresas Que disponibilizam a internet E tal Porque a gente tem um pouco De dificuldade de cabeamento Inclusive Para chegar em alguns estádios Sim A cobertura no Rio Grande do Sul Ainda não é É complicado É um pouco complicado Mas a gente já está trabalhando Com isso Para ver se a gente faz Uma parceria com essas empresas E a federação Daí disponibiliza Também o acesso A internet Para os estádios Onde vão acontecer Essas partidas Para melhorar A questão da transmissão Nós estamos pensando Em fazer Alguns convênios Com universidades Eu vou te falar de novo Com universidades Voltadas para o jornalismo Para que daí O estudante Faça a narração Do jogo Faça o comentário Isso vale como hora Como hora de estágio Também Para o estudante E eu acho que isso também Dentro daquela situação Eu acho excelente Porque você tem uma questão De formação De profissionais Hoje específicos Para a área De esporte E nesse caso Quando a gente fala Esporte no Brasil Tu jogou basquete E aí sabe bem Que os outros esportes Realmente são Marginais São deixados À margem Infelizmente a nossa cobertura É muito focada No futebol Mas isso é excelente Seria realmente Uma oportunidade Para os jovens Das faculdades Do interior Para o pessoal todo Os clubes Videoluzos Jogadores do interior Aparece Para a gente poder ver Eu tive Alguns retornos Muito legais Hoje com essas TVs Sim Que acessam tudo Enfim A imagem Na TV grande Da casa Do amigo Estou vendo o jogo Aqui do Guarani De Bagé Contra o Cruz Alto Aqui na minha TV E tal Pô Nunca tive Em breve Poder Alô Bucciar Bucciar Bom clube Vamos filiar Voltando Daqui a pouco Pode Voltando Com tudo Daqui a pouco Pode estar Na tela mundial E eu vendo em casa É É bem legal E sabe que Na divisão de acesso Isso ajudou Os clubes Inclusive A comercializar placas Em torno do Estado Essas coisas Então Dentro desse caminho A gente vai Buscando Encontrar formas Também De melhorar A questão financeira Deles Só porque Eu voltei a falar Do basquete Qual é o teu time No basquete Fora a União Aqui Mas NBA Estamos em plena Decisão da NBA Tu para Para ver Golden State Warriors E Raptors Vejo Está vendo todos os jogos Vejo Quero Não Mas o meu time Sempre desde a infância Foi o Los Angeles Lakers Muito obrigado Eu sou da época Do showtime Eu também Eu também Magic Johnson Crescemos James Ward Caribe Bojabá Isso aí Espetacular Meu time sempre foi esse Eu também Claro Daí depois Voltaremos 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 De algum momento Nós estamos lá São Piano Machado Anonymous Gourmet Volta O Lakers vai voltar Vai voltar Não sei de que forma Assim já Essa própria tentativa Com o Lebron James Agora já é Já houve em alguns momentos Anteriores Nós vamos encostar alguém Mais dois, três ali Do lado do Lebron Homework Marketing Terminar Essa 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 Que só ganha tudo Vamos parar Com esse negócio Bom Streaming É uma realidade Hoje Melhorando Vai melhorar Marketing É a tua visão Que tem que ser ampliada Então Eu Eu vejo O marketing Assim Não é Nenhuma novidade O marketing Para mim Ele tem duas Dois focos Assim Tem o marketing comercial Especificamente Através Da comercialização De De produtos Da federação Seja Campeonato Seja Name Right Seja Placa Seja o que for E tu tem o marketing Estacional também Que esse eu acho Importante a gente fazer E através Desse tipo De De ações Que eu cheguei A comentar contigo Então Eu acho Que é importante A gente associar O nome da federação Também A entidades sociais Até um projeto social Eu acho Que o futebol Ele tem que O futebol Hoje às vezes A gente sabe Que ele é um negócio Que ele é um negócio Que movimenta muito Para poucos Né O futebol É glamorizado Mas a minoria Mas eu acho Que é importante As entidades Também Elas dão De alguma forma Elas retornar Para a sociedade Alguma coisa Que o futebol Lhes dá O futebol Dá visibilidade Para a federação La Rocha Dá Não tem dúvida Nenhuma Dá para os clubes Dá também Mas eu acho Importante Se a gente conseguir Montar projetos Sociais Que dê retorno Para essas comunidades Também Espalhados pelo Grande Sul Eu acho Isso é importante Então o Marte Eu vou tratar Com esses dois Focos também Nem Me right É algo Que não pegou No Brasil Mas a federação Conseguiu Capemisa Capemisa Você tem Uma ou outra Situação no Brasil De name right A dupla granal Por exemplo Com toda a visibilidade Que tem o Beira Rio E a arena Não tem name right É meio complicado A gente até sabe Quais são Efetivas as razões Mas é O custo De um lado A situação O Felipe Vai para o Beira Rio O Luciano Vai para a arena Quer dizer Exatamente A gente não tem Esse hábito O próprio Atlético Paranaense Quando comercializou O dele Poucas pessoas Falavam o nome É O torcedor brasileiro Não tem esse hábito É Compretação Nos Estados Unidos Ninguém sabe Qual é o nome Do estádio Eu não vou para o ginásio Do Lakers Exatamente Ou tu vai para o Allianz Arena Tu não vai para o estádio Tal O Bayern está mandando No qual Você vai Para o estádio Com o nome O patrocinador Mas isso eu acho Que é uma mudança De hábito também Daqui a pouco Pode ser que aconteça Acho um pouco complicado Nas arenas Assim Eu acho mais complicado De efetivamente pegar Exato Por que direito Por que advogado Pois olha Felipe A primeira Minha primeira opção De Formação Ela foi odontologia Odonto Chegou a fazer vestibular Cheguei a fazer vestibular Para odonto Indiscutivelmente Eu não tinha O menor perfil Para ser Odontólogo Se eu falar dentista Eu vou tomar um pau Do pessoal Mas foi uma consequência De eu ser muito próximo De dois profissionais Da odontologia Que me acompanharam Num período Muito complicado Da minha vida Logo em seguida Da perda Do meu irmão Daí eu tive que colocar Aparelho ortodôntico E me vinculei Afetivamente Com essas duas pessoas Que é o doutor Luiz Carlos Schuc E o doutor Dante Belo Infelizmente O Dante já falecido E usei eles De alguma forma Como Admirou Admirei E vendo E daí Daquela situação O meu irmão Falecido Fazia direito Eu Tinha uma vinculação Muito forte com ele E chegou Num momento também Que talvez Na minha cabeça Tenho pensado assim Não posso fazer direito Porque Talvez eu vá ser interpretado Que eu não vou estar Vivendo a minha vida Sim Vou estar querendo Dar sequência Alguma que foi Abruptamente interrompida E tentei fazer o donto Mas fiz o donto Para não passar Vou te falar A verdade Assim Porque Não Sou muito assustado Com ferida Com sangue Era algo que não ia E aí Foi então Que num desses Desses anos Assim Eu fiz um ano inteiro De estudo Para Estipular para o donto Fiz Janeiro Janeiro Do ano seguinte Não Não passei Mas Aí no meio do ano Eu Chamei o pai e a mãe Conversei Eu vou ver como é que está O meu nível de estudo Vou fazer vestibular Agora no meio do ano Ah legal Vai fazer o que? Biologia Sim Uma área fim Educação física Não Não Vou fazer direito Não Não Vou fazer para direito Só vou testar Vou testar Vou ver Fiz direito No meio do ano Passei E quando passei Eu disse Olha Vocês querem saber A minha carreira vai ser Voltada para o Para o direito E aí Aí quando tu entrou na faculdade Tu imaginava Cível Criminal Que fez direito esportivo Também Mas o que tu imaginava Assim Na arrancada Eu sempre fui muito vinculado Ao direito trabalhista 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 Porque como te falei No próprio departamento jurídico Do Grêmio O maior volume de demandas Lá era na área trabalhista E era onde eu tinha que vir Mas não era a tua intenção de cara Foi muito em função do trabalho no Grêmio Foi muito em função Porque foi a primeira Foi a primeira especialidade A primeira experiência que tive E depois me afanquei A área É uma situação interessante É bacana E aí O direito civil Tu não tens como Tirar da tua O direito esportivo Tu agregou Foi em função da federação Tu já tinha alguma ideia Já desde Desde o ingresso No jurídico De novo Vou me tornar repetitivo Desde o ingresso jurídico Do Grêmio O direito esportivo Ainda que ali Não fosse uma Especificidade do direito Como tem hoje Ele já era muito presente E desde ali Eu comecei a A estudar Hoje é um ramo do direito Hoje é um ramo Há 16 anos Quando tu iniciou lá Antes até no teu caso Na faculdade Não era Mas hoje é um ramo Inclusive era Altamente Focado Os advogados Os advogados Que trabalham Nesse ramo do direito esportivo São altamente focados Não é aquele cara Que Até pode ter Mas Eu faço Clínica geral E direito esportivo Não O cara que está no direito esportivo Hoje tem escritório Hoje tem escritórios Que são específicos De direito esportivo Mas naquela época A legislação Ela não era Tão ampla Como é hoje Embora a gente tenha Um número De leis Reduzidos Mas Tu tinha O CBDF Que era o que comandava Praticamente o futebol Que era o código brasileiro Disciplinar De futebol Feito pelo Valete Perri Que foi o primeiro expoente Do direito esportivo No Brasil Então ali Eu comecei a estudar Um pouco sobre isso E a lei que se tinha Era o CBDF Alguma coisa da FIFA Que tu tinha acesso Mas também não era muito Muito grande E aí depois Sobreveio então A leizia Daí depois da lei Daí a lei Pelé Aqui no Brasil Daí sobreveio Sobreveio a todas As demais alterações Daí veio o estatuto torcedor Daí veio o CBJD Que é um código Que daí 90% dele é focado Para o futebol Mas ele se aplica A outras modalidades Esportivas também E aí tu começou A ter mais acesso Às outras legislações Códigos da FIFA Como é bom Essas coisas E aí então Foi consequente Mas eu Pela questão Que eu te falei Do esporte Que sempre gostei E do direito Que era a carreira Que eu tinha optado Por seguir Se desse para unir as duas Seria ótimo para mim Mas não foi Em consequência Da federação Ou por uma situação Da federação Já veio de antes Hoje você fica Hoje você fica na federação Pela manhã E escritório A tarde Não Hoje eu fico 100% do meu tempo Aqui na federação 100% na federação Tem um outro colega Que toca o meu escritório E essa situação Vai permanecer Vai permanecer Eu venho pela manhã Aqui Tenho as minhas coisas Atendo situações da federação Aqui Alguma coisa do meu escritório Fora aqui perto Enfim Mas eu tenho Tem um outro local Onde um colega meu Toca as coisas As nossas coisas Privadas Ele toca lá E eu fico Como é que a administra Vida privada E na verdade Essa situação Da aqui da federação Ela surgiu Juntamente com A mudança Para essa sede Mas também Em decorrência De uma situação Muito trágica Para nós Aqui da federação Triste Que foi o falecimento Do Luiz Fernando Costa Que na época Estava como vice-presidente De futebol do Inter Mas ele era O nosso advogado Ele era o jurídico Da federação Quando naquele momento Conversando com o Noveleta Ele disse Tietchan Eu não vou contratar Outro advogado Porque não confio Enfim Eu gostaria que tu Tenha disponibilidade Eu ajeitei as coisas Sim Na minha vida privada Também Vim para cá Como é que faz Então agora A gente Família Na Federação Escritório Porque Já é hoje Uma demanda grande Vai ampliar A partir de 2020 Com a presidência E aí Esse ano A minha família Já teve uma prévia Eu conversei com a minha esposa E disse Pera É daqui para É daqui para pior É daqui para pior Na verdade Assim O que a gente Conversa muito Em casa É que ela vai estar Ela e meu filho Vão estar inseridos Nesse contexto Dentro do possível Essas viagens Que tem Para o interior Enfim Para acompanhar As equipes Especialmente Final de semana Vou fazer De tudo Para que eles Estejam Me acompanhando Eu tenho um filho De quatro anos Gostaria Gosta muito De futebol Tem uma situação Inusitada Com o meu guri Ele quer ser Árbitro De futebol Árbitro Árbitro De futebol A mãe deve adorar Para a alternativa Sim E surgiu Partiu dele Filipe Eu não sei De onde Como Ele começou A dizer Eu quero ser juiz Para ele Aí eu dei Uma camisa preta Um dia para ele Começou Aí até Que eu comentei Aqui Na federação Um árbitro daqui Mandou fazer Um uniforme Para ele E aquilo ali Transformou a minha vida Quase num caos Porque Ele só tira O uniforme de juiz Para lavar Se ele pudesse Se ele usava E usa cartão Em cada bolsa Tem moedinha Para fazer o tos Tem a pita E faz gesto E faz tudo Então ele gosta De estar Na medida do possível Fazer Estou imaginando Que o guri Podia ser o craque Do futebol Se puxasse o pai Não jogaria nada Podia jogar basquete Quem sabe NBA Aí o guri Quer ser árbitro Gosta E eu De uma forma Lúdica Evidentemente Claro Brinco Me dá cartão Aí filho Dei livro de regra Não sabe ler Mas ele olha o gestual Mas vai aprender rápido Agora na cidade Ele olha o gestual E faz Então a conciliação Em cima disso Vai ser dentro do possível Eles estarem Estarem juntos E eu conto com Também com a paciência E com a tolerância deles Especialmente por essa situação Assim O telefone toca muito O whatsapp não para Muita demanda também Da imprensa A gente tem que atender A todos Hoje 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 Já tem uma demanda grande Da imprensa Já tem Em função de muitas coisas Eu te ouço seguidamente Nas rádios Principalmente O Luciano está aqui Acompanhando o jogo Tu já faz muito isso Isso é algo que tu vai a jogos Não só jogos E aí como é que acompanha Como é que tu faz a opção Tem um grande jogo do Grêmio Brasileirão agora Bombando E aí tu tem que fazer um jogo Tu tem que ir O jogo da copinha no interior Como é que tu concilia isso? Não Eu concilio isso de uma forma muito Torcedor e o Não Até porque assim Filipe Eu vou te falar Se eu te disser Que o cara deixa de ser torcedor Não Não tem como É mentira Mas tu cria Uma espécie de uma casca Alguma coisa Que aquele torcedor Ele deixa de existir Tu acaba Tu vê o jogo com outros olhos Tu vê o jogo de outra forma Tu sofre um pouco menos Especialmente nas competições Coordenadas pela Federação Gaúcha Tu só quer que o jogo termine bem Independentemente de quem ganhar Qual ganhar O árbitro vença Eu torço pro homem de preto sempre Sim Entendeu? E nas competições de nível nacional É claro que tu quer ver os teus filiados aqui No topo sempre Independentemente de quem seja Porque é Consequentemente Pra tua entidade vai ser Eu conto uma história Vai ser melhor Mas só pra te dizer E aí a questão da opção É pelo lado profissional E eu sou muito responsável Com relação a isso O meu foco é O futebol gaúcho Eu conto uma história Que é a seguinte O Juventude toca os quatro Na Copa do Brasil No Inter Eu fico indignado Sim Juventude Botafogo final E eu tô próximo De uns amigos E eu digo assim Eu vou Secar Eu sou Botafogo Os caras me tiraram Tô indignado Uma coisa do torcedor Indignado E um amigo meu Olhou pra mim E disse assim Felipe Tu já viu como vai ser bom Para o Rio Colorado Como vai ser bom Para o Rio Grande do Sul O estado anímico Do Rio Grande do Sul E eu não quero saber Mas realmente Depois quando tu Para A vitória Mesmo que Do adversário Te puxa pra cima Se tu souber Pegar aquilo Transformar o limão Em limonada Aquilo é horrível Na hora Mas ela te puxa pra cima Te obriga A coisas melhores E depois Eu comecei a entender isso E a partir disso Não que eu vá torcer Pelos meus adversários Mas eu Entendo quando vocês Que estão profundamente ligados A vários clubes Nesse caso Dizem exatamente isso Olha Felipe Eu tenho um clube Do meu coração Mas eu tenho Hoje uma situação De torcer pelo Pelo estado É maior É até porque A consequência Do resultado esportivo Dos nossos clubes Em nível nacional Por exemplo Vai melhorar A posicionamento Da federação No ranking Das federações Da CBF E vai trazer um benefício Para o futebol gaúcho Um aumento Um aumento De número De vagas Em Copa do Brasil Um aumento De número De vagas Em CLD Então a gente Tem que pensar nisso E quanto maior O número Tu vê Esse ano Por exemplo Nós temos a dupla Na A Nós temos o Brasil Na B Juventude Ipiranga São José Na C Avenida Gaúcho E Caxias Na D São nove equipes Disputando campeonato Em nível nacional Isso para a gente É muito importante Para o movimento As comunidades A gente tem acompanhado O interior Como está Ainda A granalização É muito forte A gente sabe disso É uma polarização Impressionante Mas o clube do interior Ainda está acompanhando As suas equipes Nos campeonatos De nível nacional E isso para a gente Dar um Um suporte maior Até para que a gente Possa comercializar melhor Os nossos produtos Aqui Quem foi o melhor Jogador de futebol Que tu viu Que tu acompanhou Que eu vi jogar Zico Zico? Tu pipocou Tu pipocou E não botou um do Grêmio Para não dizer Que tu é gremista Ou para Não, não, não É porque Eu sempre fui fã Do Zico mesmo Zico Galinho de Quintiana Esse é o cara Jogava muito mesmo Esse eu sempre fui Fã dele Falando em termos De jogador do Brasil Um gaúcho Hã? Um gaúcho Um gaúcho? Vem no Andrade O senhor Sucesso Parabéns Para a trajetória Que tem aqui Sucesso aí Em 2020 E a partir de 2020 Vai fazer Mandatos de Chico E peronde Eleições E reeleições Primeiro Eu primeiro Quero concluir Esses quatro anos O meu foco São esses E depois Se for possível Deixa acontecer Depois a gente vê Mas já tem uma Limitação estatutária Que é uma reeleição Ah, tudo certo Obrigado e sucesso Eu que agradeço A oportunidade Conversei com o Luciano Oxman Atual vice Futuro presidente Da Federação Gaúcha De futebol A partir de 2020 Obrigado pela sua audiência A gente volta na próxima semana Com mais uma entrevista inédita Aqui no BATV E também nas nossas redes sociais Alguém Absoluto No decorrem Dois No Casa Bonita. Sofisticação em todos os estilos.